Madrugada de terror no interior do Maranhão. Dezenas de bandidos assaltaram uma agência bancária, enfrentaram a polícia e ainda colocaram fogo em viaturas. Isso na cidade de Bacabal, que fica a 250 quilômetros de São Luís. O repórter Erisvaldo Santos está na cidade e tem mais informações pra gente. Ô Erisvaldo, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Esse é um dos vários veículos que foram destruídos pelos bandidos. A cidade foi cercada, a delegacia da Polícia Civil, a delegacia regional e também o quartel da PM foram atacados. Em frente à delegacia regional foi colocado um caminhão bitrem. Em diversas ruas foram atravessadas carretas e na entrada sul e na entrada norte da cidade, na BR-316, as pontes também foram interditadas com veículos incendiados. Hoje de madrugada, a polícia que veio de toda a região, um reforço policial que veio de toda a região, entrou em confronto com os bandidos e três foram mortos. Um quarto homem foi preso. Outras duas pessoas que entraram na agência do Banco do Brasil, que era o alvo dos bandidos, logo após o assalto para pegar as notas que se espalharam, também foram presos. Dois suspeitos, dois homens. A polícia está vasculhando a região à procura dos bandidos que fugiram, levando reféns. Chico e Ana. Obrigado, Elisvaldo, que falou aí do Maranhão.